Música Levantei um dia bem cedo Pra ter lá na praia a minha namorada Eu cheguei quando o sol já nascia Sobre seu rastinho na areia molhada Avistei uma carta escrita Jogada na areia que ela me deixou Quando fui apanhá-la pra ler A onda do mar a carta levou Música Eu pulei sobre as ondas pro ouço Pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma galvada Voando baixinho a carta agarrou Eu voltei na praia para ver O sinal dos teus pés que na areia ficou Eu chorei quando piquei a onda Ao bater na praia seu rastro apagou Todos os dias eu bando na praia Cadê se meu bem espera por mim? Porém só vejo a malvada gaivota Voando baixinho cantando assim Eu pulei sobre as ondas pro ouço Pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma galvada Voando baixinho a carta agarrou Eu voltei na praia para ver O sinal dos teus pés que na areia ficou Eu chorei quando piquei a onda Ao bater na praia seu rastro apagou Todos os dias eu bando na praia Pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota Voando baixinho cantando assim O sinal dos teus pés que na areia ficou Voando baixinho os teclados